Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui juntinho com a gente. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos esclarecer a diferença entre artrite e artrose. Pois é, viu gente? Tem diferenças aí e já já nós vamos conversar sobre esse assunto. Também vamos aqui dar dicas de como não ser aquele mala da academia, porque eu sei que isso não é uma coisa fácil. Então já já também nós vamos falar sobre isso. E tem música hoje aqui no programa. Quem canta pra gente é Tani Dele. Muita coisa boa e como sempre eu conto com você, então não sai daí. Porque Bem Assim está começando agora. Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal GazetaWeb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem também o pessoal que nos assiste lá pela nossa fanpage no Facebook. Muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, ó, tá tudo aqui. TV Mar, canal 25, facinho, você consegue nos achar nessas plataformas digitais, tá? Estamos te esperando, esperando aí o seu like, você seguir a gente, comentar, compartilhar as nossas publicações. Joinha? E também temos ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Pode ir lá falar com eles, que eles estão sempre atentos e online aí te esperando, ok? Muito, muito obrigada mesmo pela sua companhia. Vamos lá começar o dia, pessoal, por aqui. Olha só. Apesar de terem características muito parecidas, como o comprometimento das articulações, artrite e artrose são enfermidades diferentes, tá? Que se originam e demandam tratamentos específicos. Para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esses assuntos, a gente convidou aqui o ortopedista Jorge Cordeiro. Muito bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Márcia. Seja muito bem-vindo aqui ao dia, sim. Obrigado, mais uma vez. E parabéns pelo dia do ortopedista hoje, não é isso? Então, parabenizo a todos os meus colegas que fazem a ortopedia no estado e no Brasil, claro. Aqueles que fazem com responsabilidade e com qualidade, pensando no bem-estar do paciente. Muito bem, parabéns a todos os profissionais. Vamos lá então, doutor, explicar aí para o pessoal de casa essa diferença entre artrite e artrose. Então, artrite e artrose é assunto corriqueiro nos consultórios, cada dia mais frequente. E vai se tornar, numa escala, numa progressão geométrica aí, as queixas vão sempre aumentar e vão se tornar um dos assuntos mais corriqueiros no consultório à medida que os anos passaram. Hoje, a gente, falando sobre artrose, o Brasil hoje conta com 19 milhões de pessoas que se encontram nessa condição. Muita gente. É, muita gente. Não são todas que apresentam os sintomas, mas que apresentam a condição. Em 2050, serão cerca de 60 milhões de pessoas com artrose. Isso distribuído pelo corpo. Lógico que as zonas de carga, como o joelho, o tornozelo, o quadril, eles são mais acometidos. Mas, é, no geral, coluna, mão, a depender muito do que o paciente faz, da idade do paciente e do fato hereditário. A artrite, a grosso modo, ela é a inflamação da articulação. A artrose, ela é mais a doença crônica, a doença já estabelecida. É a degeneração da cartilagem e a degeneração óssea. Então, começa com artrite, pode-se dizer assim? É, a artrite, ela pode ser uma manifestação da osteoartrose, a artrite, ela pode ser uma manifestação da artrite reumatoide, ela pode ser uma manifestação da gota, da espondilite anquilosante, até de doenças intestinais, elas podem se manifestar como artrite. Sim. A osteoartrose é uma doença estabelecida. Uma pode ser consequência da outra. Certo. Doutor, quais que são os sintomas de cada uma? São realmente essas dores nas articulações? A artrite, ela vem, é muito provável que ela vem em crises. Ela, aquela crise que é aguda, de pouco tempo, que se repete, que tem uma causa específica, ela vai cursar com dor aguda, com a inflamação, com o aumento do volume articular e com aquele incômodo, mais agudo, mais intenso. A artrose, ela é um sintoma mais arrastado. Você tem dor, a dor que você tem hoje, daqui a um ano, se sua artrose evoluir, a dor que você tem hoje não vai ser a mesma daqui a um ano, ela vai aumentar. A dor que você tinha na artrose do joelho, do quadril, por exemplo, a dor que você tinha quando andava por longas distâncias, é uma dor que com 10 anos pra frente, ela vai doer quando você estiver deitado, dormindo e vai lhe acordar à noite, devido a esse desgaste. Certo. Doutor, a gente se acostumou, né, eu acredito que outras pessoas que estão nos assistindo também, a ver essas enfermidades como algo relacionado aos idosos, né? Somente os idosos, eles podem ter artrite e artrose? Não, não, somente os idosos. O comum é que essas doenças, elas apareçam acima dos 60 anos. As artroses, elas aconteçam depois de 60 anos e mais comuns em mulheres, tem esse malefício pras mulheres. Mas tem doenças que levam a desenvolver artrose mais cedo. A artrite reumatoide, ela pode levar, uma manifestação comum dela, como o próprio nome diz, é artrite, mas pode levar uma artrose em pacientes abaixo de 40 anos de idade. Isso é comum de acontecer, isso a gente vê no consultório. Mas a artrose, ela comete realmente, a idade é um fator determinante para a artrose. Acima de 60 anos, elas se tornarão mais comuns. Abaixo dos 40 anos, elas são bem comuns. Tá. Tem como agitar? Então, tem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. O fator da idade, a gente não escolhe quando a gente vai viver. Então, se você envelhece, você tem uma predisposição a desenvolver mais artrose do que aqueles que não envelhecem, que chegam a morrer antes. O fator de ser hereditário e ter as artrites poliarticulares, as artroses poliarticulares, alguém da família, pai, mãe, avó, se eles tiveram, isso não é, não tem como você mudar. Você não tem como escolher em que família você vai nascer, se os seus pais tiveram ou não, você não tem como escolher. Mas tem como evitar a progressão, evitar que ela piore, manter sempre no peso, ideal, praticar atividades físicas com prudência, sem fazer excessos, porque nossas articulações, nossos músculos, elas têm um limiar. Sim. Se passamos do limite e temos uma predisposição a desenvolver a artrose, aquele limite que foi passado, ele vai ter como consequência o desenvolvimento da doença. e a progressão mais rápida dela. Então tem essa série de cuidados para isso daí. Tá. Qual que seria o tratamento, doutor? O tratamento sempre, no começo das artrites, das artroses, sempre no começo será sintomático. Qual é a principal queixa que chega no ambulatório do Apivida? É dor. Então você tem que tirar a dor do paciente. Se não tem como tirar, a gente tem que aliviar a dor e a angústia do paciente. A gente tem que dar conforto para ele. Então passa pelos analgésicos e anti-inflamatórios. E coisas que a gente tem bastante cuidado no uso de anti-inflamatórios em idosos. Tem os condroprotetores também, que são os colágenos, que tem evidências ainda. Tem trabalhos mostrando que melhora e regenera a articulação, mas tem trabalho que mostra que melhora a médio e longo prazo os sintomas. Então vale a pena usar. Mudança de estilo de vida. Se o paciente tem uma artrose e ele é um corredor de meia maratona, a gente tem que conversar para ele e deixar claro que a meia maratona vai piorar. Vai progredir aquela doença dele numa forma tão rápida que ele vai ficar incapacitado de alguma forma. Então você tem que conversar com ele, tem que deixar claro que aquilo dali, ao invés de estar melhorando a saúde dele, está sendo prejudicial para a saúde dele. Então a gente passa por medicações, analgésicos e anti-inflamatórios, mudança no estilo de vida e as fisioterapias. O exercício que pode prejudicar, se ele for feito certo, com o educador físico orientando, com o médico orientando, fortalecendo as musculaturas, melhorando a mobilidade, o exercício pode se tornar benéfico para aquele paciente. Tem que ter cautela e tem que ter cuidado e atenção na prática do exercício. Era uma das minhas dúvidas, quem pratica exercícios constantemente, quem faz atividade física, enfim, diariamente, vai ter que ter mais cuidado caso tenha? Então, é como tudo na vida, já tinha falado até outra vez que eu tinha vindo aqui, é cautela, você tem que ter cautela, como tudo, nem tudo ao céu, nem tudo ao mar. Você tem que ter o equilíbrio, você tem que fazer atividade física, aquela que lhe causa benefício. O excesso, por exemplo, você pega um paciente com 60 anos de idade, esse paciente, ele quer ser meio maratonista, ele tem predisposição a desenvolver artrose, eu já tenho artrose no grau inicial. Daí, ele vai correr 20 quilômetros, aquilo dali não vai fazer bem para ele. Isso daí, ele tem que fazer caminhadas leves, tem que fazer uma musculação, tem que fazer treino de flexibilidade, alongar e fortalecer as musculaturas que estabilizem aquela articulação. E assim, a progressão vai ser mínima e lenta, diferente daqueles de alto rendimento. Tá, para a gente fechar, então, quais que seriam as dicas aí que poderiam ajudar o pessoal a prevenir, né, vamos reforçar, dicas que poderiam prevenir a artrite e a artrose? Então, as dicas são a prática de exercícios com cautela, sempre estar se alongando, sempre estar fortalecendo, se for praticar esporte de impacto, que a gente, quando fala de artrose, fala muito de membros inferiores, principalmente para mim que sou cirurgião do quadril. Então, praticar com cautela, se correr, correr distâncias moderadas, fazer musculação, sempre manter o peso, a questão do peso, ele não é um fator causal da artrose, mas é um fator de piora. Então, se você está acima do peso, procura baixar o peso e se manter naquela faixa para a sua idade e para a sua estatura. E sempre procurar um profissional médico. O Apivida está aí para ajudar e dar suporte para prevenir as lesões e tratá-las. Muito bem. Então, gente, qualquer dúvida, busque um profissional. Está sentindo dores nas articulações, está sentindo dores nos ossos, como o pessoal fala, muito interior, que eu sou de lá. Cuidado, tá? Busque sempre ajuda profissional e ajuda qualificada. É isso, doutor? Isso. Vamos reforçar os contatos, então, do Apivida para o pessoal de casa. Então, o Apivida, ele dispõe dos sites, o contato eu vou, não tenho gravado, mas assim, vou pedir para deixar aqui embaixo o contato do Apivida. E quem puder, procura o Apivida. Lá, a gente tem bons profissionais, bons colegas, eu admiro quem trabalha lá. E a gente está para ajudar, prevenir e tratar as lesões. Muito bem. Então, é isso. Qualquer dúvida, busca lá, Apivida, na internet, que você vai com certeza ter acesso a todos os contatos. Muito obrigada, doutor Jorge. Obrigado a você pela oportunidade. Bom dia. Até mais. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco, nós estamos de volta. Daqui a pouco, nós estamos de volta.